Oi, quinto ano, tudo bom? Hoje é nossa aula de história e nós vamos ver as novas formas de organização, nós vamos ver a organização social e religiosidade e os registros feitos em rochas. Novas formas de organização. Vamos ter em mente o seguinte, as aldeias e cidades eram chefiadas pelo líder, que era o chefe de família. Esses chefes de família formavam os clãs, os grupos de clãs formavam tribos e o líder possuía poderes políticos e religiosos, porque política e religião caminhavam lado a lado nesse período aqui, tá bom? A produção agrícola era baseada no excedente, o que quer dizer isso, porque eles produziam além, porque eles destinavam parte dessa produtividade para os sacerdotes e os soldados. Essa base de cada um na sociedade ter a sua função serviu para constituir um governo. O que é um governo? Na sociedade, cada grupo desempenhava a sua função. Os centros cerimoniais eram lugares onde as pessoas cultuavam figuras religiosas, era um lugar de agradecimento, onde as pessoas iam agradecer uma boa safra ou uma boa caça. Esses locais também serviam de pontos de peregrinação. As pessoas iam até lá para cultuar suas figuras religiosas. Esses lugares formavam as cidades que tinham uma hierarquia social. O que é uma sociedade organizada em hierarquia social? Cada um tem o seu papel a desempenhar ali dentro. Vamos falar um pouquinho sobre registros feitos em rochas. A Serra da Capivara é o local da América do Sul que apresenta as fontes mais antigas de pinturas rupestres. Eles pintavam nas rochas para representar fatos do cotidiano, uma batalha, uma dança, uma festividade, um ritual religioso. Essas pinturas eram feitas com base na argila, no carvão vegetal e numa tinta vermelha. Eles assopravam em tubos feitos de ossos e usavam gravetos e espinhos para desenhar nas rochas. Tá bom? Então... Tchau.